Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos à terraça do Colasso, nós somos os Capitão Fausto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem que a carne vai perder a calma, ficam ossos a beber da alma. Juntem-se todos naquela floresta, não há bristar enquanto não há festa. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal